Pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui com a titia da Fê E eu tô no meu tratamento, tô passando acupuntura agora Já falei pra vocês que eu faço tratamento de alopécia Apesar que nem parece agora, meu cabelo já cresceu bastante Mas, teve um tempo aí que eu tava praticamente sem cabelo E eu tô fazendo esse tratamento aqui Com acupuntura e tava muito super certo Tá mesmo? Eu acompanho, o cabelo dela cresceu bastante Desde que ela começou a se tratar A titia veio comigo, que a gente vai tentar mostrar um pouco pra vocês aqui do meu tratamento E é isso aí Deixa o like, se inscreva no canal Obrigada, pessoal aí que tá acompanhando o canal A gente tá chegando em 4 mil e 500 visualizações do canal Muito bom, muito legal, muito obrigada, pessoal Obrigada, gente, mas não se esqueçam de se inscreverem no canal Pra o canal crescer, nós precisamos das inscrições, tá bom? Nossa Bom, gente Aqui, ó Já começou a sessão de acupuntura E a sessão de acupuntura auricular A gente tá trabalhando pra questão de alopécia A gente tá trabalhando pra questão de estresse Todos os aspectos emocionais, né? E também pra questão de perca de peso Então, a gente tá tendo alguns resultados bem legais aí A alopécia, a gente teve um crescimento representativo Né? Do cabelo E cabelo, sobrancelha, tudo E a questão de estresse, a gente também tá conseguindo contornar bastante Acho que é isso Então, a sessão de acupuntura auricular é semanal Primeira sessão em torno de uma hora, né? Porque tem a avaliação E as demais sessões, em torno de 40 minutos a uma hora Porque a gente entende como que foi a semana Tudo pra gente poder ir ajustando os pontos, né? Pra poder a gente começar a ver os resultados, né? Mais assertivos aí Acho que é isso E a Nádia sentiu muita diferença, né Nádia? Depois começou a fazer o tratamento com a Vanessa O cabelo pegou muita força Além do mais, eu também faço tratamento com a Vanessa E eu tinha muito pesadelos, né? Não dormia muito bem E com a acupuntura eu passei a dormir melhor Os pesadelos pararam Mas também se tiver, quase não dói, né Nádia? É bem fininha É, as agulhas, elas são microagulhas, né? Então, a gente... Eu gosto de trabalhar com as microagulhas Não é necessário, tá? Mas eu gosto de trabalhar porque o resultado dela é mais rápido Então, quando a gente tem alguma intercorrência aí no meio da semana, tudo Eu acabo colocando a agulha porque ela acelera mais, né? A alteração pra gente Mas hoje não se faz necessário o uso da agulha Mas são microagulhas que não tem tanto... A Nádia, por exemplo, ela não gostava de agulhas, né? Não tiveram... E aí a gente vai trabalhando, trabalhando um pouquinho a cabeça, tudo Aí hoje a gente trabalha, a gente alterna, né? As agulhas, então... Tanto que a gente coloca, às vezes fica incomodando, outras não Mas não é necessário sempre colocar Na maioria das vezes eu só trabalho com cristal mesmo, tá? É, a Vanessa não trabalha com a sementinha de mostarda Ela trabalha com os cristalzinhos E eu achei que funciona muito mais, viu? É, e eu trabalho com cristal até pela questão do uso mesmo A questão porque eu trabalho hoje com esparadrapo Eu não trabalho com micropólio Porque micropólio, pra quem tem a pele muito oleosa Ele acaba saindo com mais rapidez, né? E a gente acaba perdendo o tratamento aí da semana Então eu trabalho com esparadrapo Pra gente poder ter um resultado aí semanal, né? Então acho que é isso Então os pontos de hoje aí é só pra gente continuar alinhando, né? E trabalhar na questão emocional também A questão de qualidade de sono, tudo isso E não dói, né? Que eu tinha medo de vir com a chocinha, né? É, na realidade Essa caneta aqui que eu uso É uma caneta de aproximação, de localização de pontos, né? Então eu busco os pontos corretos Pra também não ficar apalpando com outro instrumento Nem ficar incomodando, né? É, que a caneta não dói A gente não sente nada A gente só aproxima, né? Só pra ver se o ponto tá ali, né? E aí ela acaba não trazendo desconforto também Que isso é positivo pra quem vem, né? Acho que foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei aqui Que tamanho que é agulha A gente não vem achando que vai sair aqui totalmente agulhado, né? Mas foi que nem quando trouxe o meu pai, né? Quando o pai veio A Vanessa foi colocar as agulhinhas nele Ele ficou esperando doer É, na realidade É o que eu falo, né? São micro agulhas, né? Aí foi muito engraçado São agulhas grandes que vão acabar machucando E aí até Na realidade a gente tem que trabalhar com coisas que são Que não são tão desconfortáveis, né? Porque senão a pessoa acaba desistindo até, né? Verdade Aí eu lembro que ele falou assim Ué, mas você já colocou? É É verdade Que ele falou que tava esperando que fosse doer bastante Que foi quase indolor Pronto Os pontos de hoje estão feitos, né? Então é uma semana, tá? Então a gente coloca hoje A Nádia vem na quarta-feira que vem Eu mesma tiro Pra gente poder revisitar E eu alterno, né? A gente não pode sempre trabalhar na mesma orelha, né? A gente tem que alternar os pontos toda semana Alternar as orelhas, né? Então alterna A gente estuda Eu olho os pontos de novo Pra gente poder adequar aí Mais uma semana, né? De atendimento Tá bom? É isso Obrigada Então tá bom Sessão terminada, gente Já foi Só lembrando que eu vou deixar os contatos da Vanessa na descrição do vídeo Isso Eu tô localizada na Vila Prudente Próximo do metrô Vila Prudente Então pra... A pé do metrô dá 10 minutinhos Do metrô Vila Prudente mesmo Tá bom? Obrigada, gente Então eu vou deixar na descrição do vídeo também Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Os contatos da Vanessa Que é a minha terapeuta Quem puder já se inscreva no canal Deixa aquele like Obrigada a todos que assistiram E até o próximo vídeo, pessoal Obrigada 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 Obrigado.